O lançamento do novo grande Zelda da franquia principal, Echoes of Wisdom, tá cada vez mais perto. E falta praticamente uma semana apenas, enquanto a gente aguarda nada melhor do que um esquenta pro hype, né? Tá todo mundo hypado pra poder jogar esse jogo e tem muitas dúvidas também na cabeça. Será que ele vai honrar o legado da série Zelda? É um jogo tão diferente. Será que vai ser bom mesmo depois de grandiosos Breath of the Wild e Tears of the Kingdom? Hoje eu quero conversar com vocês sobre as dúvidas que a gente tem, expectativas e também receios sobre o jogo, trazendo sim alguma coisa informativa, mas honestamente é um vídeo mais de jogador pra jogador, pra ser mais conversa solta, porque eu quero que seja uma troca também. Quero colocar os meus sentimentos aqui pra fora, cara. Vocês sabem que eu tive a oportunidade de jogar um pouquinho, né, do Zelda Echoes of Wisdom lá na Pax, já tem vídeo disso aqui no canal, mas sobraram muitas perguntas sem respostas e eu tô ansioso pelo game. E é um tipo de vídeo legal de fazer pra gente olhar depois do lançamento do jogo e saber se a gente acertou alguma coisa e se a gente teve resposta pra essas dúvidas de agora. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. Vem comigo pra esse hype gostoso do novo Zeldinha. E pra você ficar por dentro de tudo de melhor no universo Nintendo, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações assim, você recebe os avisos de novos vídeos, incluindo diversos vídeos sobre o Zelda Echoes of Wisdom, que a gente vai trazer aqui no canal com certeza depois do lançamento dele. E deixando esse like, você também faz com que Zeldinha chegue até mais pessoas através do algoritmo do YouTube. Então se puder, dá essa força aí que já ajuda bastante, beleza? Se tem mais delongas, vem comigo pra esse hype bom, vamos trocar uma ideia sobre o novo Zelda, que eu tô louco pra poder jogar mais. Galera, antes da gente começar, pra quem for comprar o Zeldinha, já está rolando cupom de 50 reais de desconto pra poder pegar a mídia física Day One lá na Amazon. O link tá aqui na descrição e, claro, quem conseguiu aproveitar é quem estava nos grupos do Nintendo Barato. Que é o site da minha equipe, que tem um bot inteligente que busca os menores preços do Brasil pro Nintendo Switch. E tem indicações também dos micro ST cards, os jogos corretos e mais adequados, e onde eles estão mais baratos de comprar também. Toda a curadoria é feita manualmente. E a gente coloca essas informações todas ali, ó, no grupo de Telegram, no grupo de WhatsApp, e também no Instagram, galera. É só entrar aqui no canal de transmissão. Aqui tem todas as informações. Tanto no Nintendo Barato, quanto nos grupos, é só você mandar uma DM, cara. Diz o que você precisa, a gente manda o linkzinho de volta pra você poder comprar, sabendo que você vai estar comprando o mais barato, recebendo a melhor indicação e em locais 100% de confiança. Links do Nintendo Barato e dos grupos de promoção estão aqui na descrição. Beleza, galera. Uma coisa que eu preciso saber, que eu tô com muita dúvida, e na verdade não é nem sobre o jogo, mas que eu tô muito curioso pra saber por que isso, meio que indica a direção que a Nintendo vai tomar com a série 2D de Zelda, e também já indica o que a gente pode esperar um pouquinho da qualidade do jogo em si. Número 1, quem são os responsáveis pelo game? Existe um time principal da Nintendo que cuida da série Zelda chamado EPD3. E pra quem não sabe, EPD significa Entertainment Planning and Development. É um estúdio da Nintendo, e eles utilizam essa nomenclatura aí pra vários dos seus estúdios principais, tá? E pode ser que esses caras sejam o time responsável por esse jogo. E meu irmão, se eles estão cuidando desse aqui, é estúdio interno da Nintendo, que pode ter certeza que vai ser brilhante, mas pode ser que não sejam eles. Afinal de contas, eles lançaram ano passado o Zelda Tears of the Kingdom. Será que eles estavam realmente com os dois projetos em paralelo? Ou será que tinha outro estúdio fazendo esse jogo, e o produtor da série, o Agee Onuma, só ficou ali supervisionando os dois, né? Bom, o jogo utiliza o mesmo estilo visual do remake de Link's Awakening, que foi um jogo feito pela Grezo, que pra quem não tá ligado, é um estúdio parceiro da Nintendo pra vários jogos da série Zelda. Eles foram responsáveis ali por Zelda Ocarina of Time 3D, né? No 3DS. A mesma coisa pro Zelda Four Swords Anniversary Edition, lá do DSiWare. O Zelda Majora's Mask 3D também. Eles foram co-desenvolvedores, eles foram co-desenvolvedores do Zelda Triforce Heroes. Também de Luigi's Mansion, de Zelda Link's Awakening, Mitopia no Switch. E foram até co-desenvolvedores de Final Fantasy XI, aí como uma curiosidade pra vocês. Então assim, é uma possibilidade de serem eles que estão desenvolvendo esse jogo ou sendo co-desenvolvedores, né? Auxiliando no desenvolvimento deles, que é algo que eles costumam fazer também. E aí, cara, se forem eles, tem bons indícios também, a Nintendo não vai colocar a série Zelda na mão de alguém competente, mas também surgem algumas dúvidas um pouco anais em relação a algumas questões que eu levantei, inclusive, na minha preview do jogo. Tem dois vídeos aqui no canal, vocês podem assistir. É a preview, eu falando a minha opinião sobre o que eu achei, do que eu joguei, né? Desse jogo, e também a minha gameplay, sem nenhum comentário, né? Pra vocês poderem ver. E vocês viram que um dos únicos comentários negativos que eu fiz em relação ao jogo é que em alguns momentos dava pra perceber uma queda de performance. E quem jogou o Zelda Link's Awakening no Nintendo Switch, cara, viu que isso aconteceu. Então, sei lá, surgem algumas questõezinhas, mas mais do que isso, cara, sobre qual estúdio tá desenvolvendo, o que eu quero saber é quem que é o diretor do jogo. Isso sim é uma pergunta muito importante pra direção, né, da série Zelda. Dependendo do diretor, cara, os jogos da série Zelda são bem diferentes. Até em termos, né, de lore, né? Alguns diretores, eles se importam um pouquinho mais, e os outros são mais loucos ali, querem inventar um monte de coisa nova. Então, quem é que está dirigindo o jogo, cara? Certamente, não é o Hidemaru Fujibayashi, que é o diretor de Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Porque ele, sim, estava ocupado fazendo o Tears of the Kingdom. Então, será que quem está dirigindo o jogo é o Hiromasa Shikata, que é o diretor de Zelda Link Between Worlds e Triforce Heroes do 3DS? Tomara que sim. Porque quando ele fez um Zelda da série principal, que é o Link Between Worlds, ele foi brilhante, eu o amei. E quando ele fez um spin-off, bom, eu não gostei tanto assim do Zelda Triforce Heroes, mas ainda assim teve uma direção boa. Agora a gente está falando de um Zelda da série principal, né, que é o Echoes of Wisdom. Então, se for ele, ó, ó... Mas também pode ser que seja um diretor completamente novo, cara. Quem será? Quero saber a opinião de vocês, também comenta aí quem que vocês querem, né, ou quem que vocês acham que é o diretor desse jogo, se vocês conhecem um pouco mais sobre isso. Se vocês não sabem, cara, fala um jogo aí da série Zelda que vocês gostam e pensam, pô, eu queria que fosse o diretor desse jogo. Por exemplo, o Fujibayashi, que é o de Breath of the Wild Sears of the Kingdom, ele foi diretor também do Zelda Minish Cap, que é outro Zelda brilhante. E o diretor também de Zelda Skyward Sword, né, mas ele provavelmente não está trabalhando nesse jogo aqui. Quero saber a opinião de vocês, deixe pra mim aqui nos comentários. Vamos lá, a dúvida que não quer calar número 2 é o quão ambicioso vai ser Zelda Echoes of Wisdom. A franquia Zelda é simplesmente importantíssima pra Nintendo e desde Ocarina of Time, cara, os jogos top-down, que é o estilo de Zeldinha que será o Zelda Echoes of Wisdom, né, são lançados pra portáteis como uma vertente, digamos assim, mais simples da franquia pensado nos portáteis, né. E por isso, a maioria das pessoas nem esperava que um novo jogo desse estilo fosse dar as caras no Nintendo Switch, que é um console híbrido, né. A gente teve um remake de um Zelda top-down feito pro Nintendo Switch, mas um Zelda completamente novo nesse estilo. Num videogame que é um híbrido, que tecnicamente é meio console de mesa, né, ou seja, um console que não necessariamente é mais sobre experiências menores, já que ele roda os Zeldas 3D, roda jogos como Doom Eternal, Hogwarts Legacy, tem jogos competitivos como Guilty Gear Strive, muita gente não esperava que a gente fosse ver um Zelda top-down novo. Então fica a pergunta, como será a ambição desse jogo? Será que ele vai ser um jogo mais simples de 10 horas, assim como o Zelda Link's Awakening? Ou será que ele vai estabelecer um novo patamar pro Zelda top-down, cara, assim como Breath of the Wild foi um novo marco pro Zelda 3D? Particularmente, conversando aqui na equipe Correia no Japão, a gente tem uma expectativa que, claro, ele não vai ser um jogo tão grandioso e ambicioso como o Zelda Tears of the Kingdom, né, e sim, eu tive a oportunidade de jogar um pouco do jogo, mas eu joguei um pouquinho só dele. Não dá pra ter uma noção ainda, não deu pra explorar o mapa, né, deu pra entender como é que funcionam as mecânicas do jogo e ter uma primeira impressão muito rápida sobre ele, não dá pra entender o escopo dele ainda. Então mesmo não parecendo tão grandioso quanto o Tears of the Kingdom, né, que é um jogo que inclusive até custa mais caro do que os jogos normais, aqui dentro da equipe Correia no Japão a gente tem a expectativa de que esse seja um jogo que é a Nintendo e um possível estúdio parceiro esteja dando o seu melhor e seja sim um jogo de grande escala mesmo que tenha uma aparência mais fofa. Animal Crossing, por exemplo, é um jogo de grandissíssima escala mesmo que tenha uma aparência mais fofa, né. Nesse caso, a gente já sabe que eles estão trazendo a ideia dos jogos 3D de liberdade criativa pra poder resolver os puzzles, né. Tanto o Echoes of Wisdom como o Breath of the Wild, eles apresentam puzzles que não necessariamente têm um único jeito de ser resolvido. é a ideia de ter quanto mais jeitos possíveis pra que o jogador se sinta inteligente porque ele resolveu do seu próprio jeito. Então o fato dele estarem expandindo, né, de quantidade de possibilidades diferentes que você tem de resolver o mesmo puzzle já é um indício de que de repente a Nintendo tá buscando uma evolução dessa fórmula top-down do jogo. Eles começaram isso inclusive no Zelda Link Between Worlds, né, que foi o primeiro Zelda que você podia de fato resolver o jogo em qualquer ordem. Tudo bem, tinha o Zelda do Nintendinho também, mas o primeiro Zelda moderno que você podia fazer isso, né, digamos assim. Então quem sabe eles estão querendo evoluir isso, expandir isso ainda mais? Dá pra gente esperar um jogo maior do que a média que a gente vem vendo ali dos Zeldas top-down? Fica essa dúvida aí. A dúvida número 3, cara, é sobre o Hero Mode do jogo, tá? Será que o modo herói, né, o Hero Mode, ele vai ser mesmo um modo difícil ou um modo hard? Eu tive a oportunidade de jogar o jogo, mas eu não pude jogar há muito tempo e eu só posso imaginar como que é o modo herói, né? A impressão que eu tenho é que ele vai balancear as coisas um pouco mais pro difícil, pela descrição disso, mas eu não tive essa experiência a longo prazo, então fica essa dúvida. Zelda Echoes of Wisdom, pra quem não tá ligado, ele conta com o Hero Mode disponível desde o início. Isso significa que os jogadores que buscam mais desafio podem escolher a opção pra uma primeira experiência mais desafiadora, porque o jogo, ele não vai ficar te dando corações o tempo inteiro. Mas será que essa experiência vai realmente ser mais desafiadora pros jogadores que são mais experientes em Zelda? Será que ele vai ser um modo hard mesmo, que vai ser difícil de jogar? Atualmente, os jogos, ele vivem um momento de buscar mais público e uma das ferramentas mais usadas pra isso tem sido diminuir a dificuldade do jogo servindo como porta de entrada pra aquela franquia, né? E isso vem acontecendo com vários jogos diferentes. Até mesmo Elden Ring, que é um jogo Souls-like, conhecido por serem jogos muito difíceis, é tido pelos fãs de Souls como o jogo de entrada, né? Pra quem quer essa fórmula Souls, porque ele é um jogo mais fácil, mas enfim, na minha opinião, depois dele tem o jogo do caranguejo, né? A gente até fez a análise dele aqui no canal. Voltando aqui, Echoes of Wisdom, como eu falei pra vocês na minha prévia, tem muita cara de jogo pra chamar mais pessoas que olham um Breath of the Wild ou um Tears of the Kingdom com bons olhos, mas nunca jogaram porque parece difícil demais. E aí pronto, essa pessoa agora pode começar no Echoes of Wisdom, ter aquela criatividade, mas ser um jogo mais simples, tá? E pelos trailers, por tudo que a gente viu até agora, cara, o jogo já deu sinais que no modo normal ele vai ser um jogo mais tranquilo porque a gente vai poder deitar na cama a qualquer momento pra recuperar corações, né? Tem os sulcos, a Zelda tem um arsenal de itens e monstros bem grande pra poder invocar, então assim, dá a entender até agora com a informação que a gente tem que ele vai ser um jogo pra todo mundo poder jogar. Mas fica essa dúvida, né? Nesse período de muitos jogos fáceis, Zelda tem sido um dos poucos jogos representantes mais hardcores ali da Nintendo. Com dois jogos de mundo aberto que pelo menos no começo do game você precisa prestar atenção, você precisa ser cuidadoso, você precisa buscar evoluir antes de sair enfrentando algo mais forte porque são jogos que trazem uma boa dificuldade e por isso o modo herói disponível logo no começo eu acho que é importante pro Echoes of Wisdom. Então, resta saber se ele vai permitir os jogadores que se acostumaram com essa dificuldade dos jogos de mundo aberto se sentirem também bem desafiados por esse jogo. E eu espero que sim. Quando eu for jogar o jogo eu quero já colocar ele direto no modo herói porque eu gosto dessa dificuldade do jogo e eu espero que seja um modo difícil mesmo que traga dificuldade. Breath of the Wild foi um jogo que desde o início eu joguei no modo pró, né? Que não tem o mapa nem nada disso, né? E eu quero fazer a mesma coisa com esse Zeldinha e eu quero ter dificuldade então fica essa dúvida aí se ele realmente vai ser um jogo difícil ou não. A dúvida número 4 é mais poderes escondidos? A Nintendo revelou alguns poderes 3 até agora que são ativados ali pelo direcional digital do jogo. Foi uma dúvida que eu compartilhei com vocês depois da minha preview, né? De que a Nintendo mostrou alguns poderes do Tri que é o nosso acompanhante que a gente usa no cajado, né? E dentre eles a gente tem o de memorizar e invocar ecos, né? Então é o poder do cajado ali e esses ecos vão ser objetos e inimigos e aí a gente tem um outro poder que é o de sincronizar, né? Que serve pra mover os objetos na nossa direção ou fazer a Zelda se mover na direção de um objeto ou de um ser vivo e o terceiro que apareceu nos trailers depois que eu não tive a oportunidade de testar quando eu joguei a prévia do jogo que são daqueles inimigozinhos mecânicos, né? Lembra do Bomb Shoe de Zelda Ocarina of Time? Então, aquilo ali é meio que um objeto mecânico e a Zelda vai poder utilizar isso agora, né? Já foi mostrado isso nos trailers e esse é o terceiro poder que aparece lá no cantinho inclusive. Então assim temos 3 dessas habilidades selecionadas no direcional que são 4 direcionais, né? Então, será que a Nintendo tá escondendo um quarto poder que a gente não sabe qual que é ainda? Sei lá, eu espero que sim. Lembrando que no Zelda Tears of the Kingdom a Nintendo ela simplesmente escondeu a existência do mundo subterrâneo desde o início. Não apareceu nos trailers, né? E cara, é uma parada muito importante do jogo. Então, é. Eles podem sim estar escondendo coisas até porque Zelda é um jogo sobre ir se aprimorando e boa parte das habilidades mostradas estão no começo. Tanto que na preview que eu joguei elas já apareceram duas delas, né? Então, é difícil pensar que a Nintendo vai fazer um Zelda que no começo você já tem todas as habilidades existentes. Tudo bem a gente meio que viu isso em Breath of the Wild e Tears of the Kingdom mas será que vão ter mais poderes que a gente não sabe ainda, cara? É uma dúvida que eu tô empolgado pra poder pegar o jogo completo no meu amor e jogar e tirar essa dúvida. A dúvida número 5 que não quer calar é quem que vai ser o vilão desse jogo. Em Zeldas Top Down é muito frequente a Nintendo colocar um tipo de vilão diferente tipo Vaat entre outras coisas, né? Beleza, no trailer a Nintendo já surpreendeu a gente logo no anúncio do jogo começando pelo fato da Zelda ser a protagonista ela que vai ser quem a gente vai controlar, né? Mas será que então vai existir uma surpresa pro vilão? Tipo, normalmente a gente tem o Ganondorf como antagonista ou alguma variante dele, né? Uma forma da calamidade um descendente e tipo assim beleza que na capa do jogo a gente tem o Ganon lá, né? Pelo menos algo que parece muito ser o Ganon. Mas não sei, mano não sei, cara tipo, tudo bem que Zelda é bem sobre isso mesmo, né? A gente sabe quem que são os vilões e tudo mais mas parece que a Nintendo tá invertendo um pouco a expectativa nesse game é o Zelda só que você não joga com o Link você joga com a Zelda quem sabe ter o Ganon só que na verdade ele não é o vilão não sei a história desse jogo parece interessante e parece levar pra uma direção diferente do comum até pelas timelines o lance dos diferentes Zoras coexistindo a Zelda ser presa no começo do jogo a Hyrule tá meio estranha as coisas elas meio que apontam pra uma direção de um falso rei em Hyrule, né? como a gente viu nos diálogos do início do jogo lá então seria alguém se passando por rei? Seria alguém que pode manipular pessoas? Muita gente reclama que Smash Bros por exemplo representa pouco Zelda e muito Fire Rambler mas Fire Rambler tem protagonistas novos em todo jogo já Zelda gira muito em torno do trio que tá no Super Smash Bros será que esse jogo vai ser um novo marco pra série top-down de Zelda? Seria muito interessante surgir um novo e marcante vilão pra franquia que de repente passe a ser um vilão recorrente nos Zeldas top-down então fica essa dúvida será que o novo vilão é mesmo o Ganon? será que tem um novo vilão? é uma das respostas que a gente quer também e é uma das paradas que me raipa pra poder jogar esse jogo logo, cara dúvida número 6 builds serão possíveis nesse jogo? Zelda não é um RPG por se per se mas pra alguns é mas pra alguns não é mas o importante é que ele é um jogo que gera essa discussão na última duologia de mundo aberto Breath e Tears os jogos eles tem um elemento de RPG onde a gente pode equipar itens que nos ajudam com incerto atributo como força ou defesa e nisso já dá meio que montar umas builds tipo eu quero tudo força ou quero tudo de resistência ao fogo ou a calamidade eu quero uma build pra furtivo esse tipo de coisa a gente já viu também que equipamentos estão presentes no jogo assim como bebidas também presentes isso já foi mostrado nos trailers mas será que esse jogo vai ter um elemento de RPG assim onde a gente pode criar nossa própria build cada jogador vai de repente atravessar o jogo com uma build específica que ele quiser num estilo diferente de equipamentos e mais, cara será que equipamentos vão poder fortalecer os ecos também? por exemplo você faz uma invocação durar mais ou permite uma invocação extra esse tipo de coisa tá ligado? caso tenham builds é mais uma aproximação de Echoes of Wisdom aos últimos dois jogos né Breath of the Wild e Tears of the Kingdom também aliás isso entra na próxima dúvida número 7 aqui o foco desse jogo vai ser na aproximação na evolução ou na novidade uma dúvida que não necessariamente é sobre o jogo em si mas também sobre a opinião de vocês e nisso eu quero ver muitos comentários sobre isso então preparem-se porque eu quero que vocês comentem sobre isso aqui que eu vou falar agora tá bom? vamos lá vocês preferem que a entre aspas missão do jogo seja A aproximar a série top-down da série 3D de Zelda por exemplo esse aqui seria um exemplo de Breath of the Wild só que top-down tipo uma versão tibia mais simplificada da série Zelda atualmente tá? então opção A aproximar o gameplay que a gente gosta da série Zelda atual de Tears e Breath só que no estilo top-down é isso que vocês querem né? que esse jogo faça ou vocês querem a alternativa B um resgate aos clássicos Zeldas só que evoluindo a fórmula tipo assim pô chega dessa fórmula 3D esse jogo tem que vir pra sanar a saudade dos jogos clássicos com Dungeons tradicionais e tudo mais voltado pros jogos antigos de Zelda tá com saudade da gameplay clássica? esse jogo ele meio que expande isso é isso que vocês querem? ou alternativa C vocês querem algo que seja completamente novo nenhuma adaptação do 3D atual pro top-down e nenhum jogo clássico com novidades esse jogo ele viria pra ser uma nova fórmula pra série Zelda quero saber a opinião de vocês mas pra além das preferências eu também tô curioso pra saber se esse aqui vai ser um Breath of the Wild top-down se ele vai ser a evolução de Link's Awakening ou se ele vai ser algo único eu particularmente cara preferiria que fosse uma evolução do clássico pra algo único a gente tem os spin-offs a série 3D ela evoluiu o que a gente tinha de 3D agora é mundo aberto e tudo mais lembrando tá Ocarina of Time tentou ser mundo aberto então a pegada é mais ou menos essa né e aí Breath of the Wild The Tears foi numa direção diferente que na minha opinião evoluiu a série 3D de Zelda eu gostaria de ver esse jogo aqui não uma mistura e não algo completamente revolucionário eu quero ver ele evoluindo o que eu já amei em Zelda Link Between Worlds por exemplo no Nintendo 3DS tá mas o que que eu acho que vai ser bom eu acho que vai ser alternativa A pelo menos pelo que a gente viu até agora nos trailers e pelo pouquinho que eu consegui jogar na preview do jogo tá então assim minha preferência alternativa B o que eu acho que vai ser é alternativa A o que que vocês acham comenta aí e por fim claro não podia faltar a maior dúvida de todas porque início em Zelda é muito importante que é e a história hein ou e a timeline a franquia Zelda sempre teve ou quase sempre teve a ideia da Zelda como uma figura mitológica mesmo tipo um objetivo ao ser alcançado só que agora cara a gente tá literalmente jogando com ela lembrando que em vários Zeldas cara a Zelda é extremamente poderosa ela é tipo a desse cara pega o Skyward Sword ela é literalmente a descendente da deusa e ela é muito poderosa ela viaja no tempo faz um monte de coisa será que nesse jogo aqui eles vão simplesmente trocar os papéis mesmo fortalecendo a piada de que muitos fizeram de ah o nome do jogo poderia ser The Legend of Link ou será que eles vão aproveitar e seguir uma linha de pensamento de ok a Zelda está aqui desde o começo então vamos aproveitar e partir de uma perspectiva única e ter momentos na jornada onde esses momentos realmente só daria pra ser com a Zelda se fosse Link com esses mesmos poderes não ia fazer sentido tem que ser com a Zelda porque a história desse jogo tem tudo pra ser algo único na franquia e eu tô muito curioso pra saber cara o que eles vão fazer porque a Nintendo ela basicamente abandonou a ideia da Triforce a gente tem a Triforce na logo dos jogos mas a gente não tem ela sequer mencionada em Breath of the Odd e Tears of the Kingdom será que a gente vai ter uma menção da Triforce nesse jogo aqui? eu quero saber o que eles vão fazer com a história e aí tem o fato de e a timeline né a gente sabe que a timeline de Zelda não influencia ou não afeta o desenvolvimento dos jogos eles partem de uma ideia muito mais individualista pra cada jogo de tipo ah deixa pra galera decidir aonde isso encaixa na timeline né claro que existem exceções como Zelda's Coward Sword que é o jogo que conta a história da Master Sword além de sequências diretas ou de jogos com ligações diretas como a própria duologia de mundo aberto do Switch ou o A Link Between Worlds que tem toda essa relação de mundo né com o A Link to the Past agora esse jogo vai ser totalmente separado e aí os fãs que lutem pra tentar juntar as histórias ou será que ele vai ter uma ligação mais direta com algum jogo? onde que ele se encaixa na timeline cara façam as suas apostas e deixem a sua opinião aí pros outros sete questionamentos que a gente colocou aqui nesse vídeo porque eu estou no hype pra poder jogar mais desses Eldinha gostei muito do que eu joguei tô louco pra poder jogar mais e saber mais sobre o jogo e eu tenho certeza que vocês também estão então comentem aí e cara vem comigo pro Hype Train é isso aí meus amigos essas são as dúvidas mais marcantes que a gente tem aqui antes de poder jogar o jogo quero saber as dúvidas de vocês e quero saber a opinião de vocês sobre os questionamentos que eu levantei aqui até agora o que vocês esperam do jogo cara eu tô muito empolgado a Nintendo ela já deixou claro que esse aqui é um jogo da série principal eles deixaram isso muito claro em todas as oportunidades que eles tiveram então com certeza é um jogo que eles estão guardando coisas especiais pra gente é um jogo que vai ser muito importante aí esse ano pro Nintendo Switch galera lembrando tá pra poder comprar ele mais barato entra nos grupos do Nintendo Barato que estão aqui na descrição quem não tá lá já tá dando mole tá porque eu já coloquei oportunidade de desconto pra vocês conseguirem comprar o jogo algumas vezes lá tá tem o grupo de WhatsApp tem o grupo de Telegram tem o grupo do Instagram esse momento é muito importante de vocês estarem nos grupos do Nintendo Barato entra lá pra poder pegar esse Zeldinha mais barato é lá que vocês vão conseguir encontrar aonde que estão as dicas tá bom lembrando que não tem nem dois dias que eu coloquei um cupom de 50 reais pra vocês poderem aproveitar e pegar o Zeldinha mais barato mídia física tá então entrem lá nos grupos do Nintendo Barato beleza os links estão aqui na descrição pra vocês aproveitem aí já garantam a pré-venda pra poder jogar o mais rápido possível o novo Zeldinha e claro né galera deixa o likezão aqui no vídeo que isso ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube e ajuda muito o vídeo a chegar até mais pessoas aí no algoritmo tá bom então deixa o likezão aí no vídeo inscreva-se aqui no canal se você não tá inscrito ainda vamos trazer muitos conteúdos do game aqui no canal vou trazer guias vou trazer a gameplay completa do jogo aquela cobertura de Zelda que vocês estão acostumados então tamo junto ativa o sininho de notificações aí pra vocês não perderem esses e outros vídeos de Zeldinha e de outros jogos aqui no canal tá bom tem muitos quadros diferentes que a gente faz aqui cada dia da semana é um tipo de vídeo diferente que a gente faz pra quem é fã de Nintendo então nesse canal aqui é importante ter o sininho de notificações ativados eu espero vocês por lá tá bom então ativa o sininho de notificações aí agora e galera me sigam lá nas redes sociais arroba Rodrigo Coelho C tamo conversando bastante lá pelo Blue Sky inclusive tá rolando agora sorteio da mídia física do Zeldinha lá no Blue Sky então me segue lá pra vocês poderem participar vou deixar o linkzinho pra vocês aqui na descrição também tá bom tamo de um taço me segue lá é arroba Rodrigo Coelho C e é a mesma arroba lá do Instagram me segue lá no Instagram também tá pra gente poder trocar uma ideia por lá tem muito conteúdo que eu posto exclusivamente lá no Instagram então me segue por lá também arroba Rodrigo Coelho C e é a mesma arroba do TikTok e do Twitter se vocês estão usando lá o Twitter ainda e se vocês usam o TikTok é sempre a mesma arroba Rodrigo Coelho C tá bom então pras melhores dicas de Nintendo segue Coelho no Japão em todas as redes sociais e mais importante que tudo meus amigos sejam gentis com as pessoas isso sim é uma qualidade bem legal que a gente tem aqui na nossa comunidade eu agradeço muito vocês serem assim sempre tá bom então agora sim meus amigos mais uma vez muito obrigado por terem assistido nos vemos no próximo vídeo um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima amigos valeu